E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, dessa vez nós vamos falar aqui a respeito da Sandrinha. A Sandrinha, esposa aí do Personal Trainer, no caso do medingo aí que todo mundo já sabe, né? Ela lançou lá nos seus stories que vai estar lançando aí em breve a mansão digital, né? Ela anunciou isso lá nas suas redes sociais e já foi o suficiente pra galera. Deu certo o plano, já viu como é que é. O negócio é doido, velho. Ela falou que vai estar lançando a mansão digital, né? Na verdade, ela não explicou com detalhes, mas tudo indica que é tipo uma empresa de marketing digital. Essas coisas aí de influências, né? Que vão contratar ela. É o que eu deduz, porque na verdade ela não explicou, né? De fato, não deu detalhes, mas é mais ou menos isso aí, né? E ela está muito contente e eu particularmente desejo boa sorte aí, independentemente de tudo aí das críticas da galera, que sempre vai ter, né? Sempre vai ter e isso é impossível não ter e faz parte do processo. Eu desejo boa sorte aí pros três, né? Pra os três aí eu desejo boa sorte. Então, pro Givaldo, pro personal trainer, pra sanguinha, pra geral aí, né? Boa sorte, né? Que vocês sejam felizes e realizem aí todos os seus sonhos. Mas a maioria das pessoas nos comentários já dizem. Quando deu certo, foi isso que vocês queriam. Aí outros vão... Vocês vão convidar aí o Givaldo, não sei o quê, velho. Deixa a vida deles lá, né? Vou deixar aqui. E na sequência aí, se liga só no papo que a Vanessa Leite mandou aí, né? A respeito desse caso aí. A opinião dela a respeito da Sandrinha. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Novidade por aí, tá bom? A mansão digital. Pense na mansão. Eu tô chocada. Me apaixonei, quero mudar pra cá. Gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nos próximos stories. E vai vir muita novidade por aí. Que Deus nos abençoe nesse novo projeto. Que é foguete. É só subir. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram. E aí, o que vocês acham? Eu acredito que vai vir muitas novidades por aí. Eles estão mesmo a todo vapor aí. Acreditando, lutando aí. Correndo atrás aí desse lance aí do marketing digital. De influência e tal. Divulgando aí. Fazendo várias publicidades. E por enquanto até então dá certo. De vez em quando eles dão uma sumidinha ali e tal. O povo já procura o que foi que aconteceu, mas volta. Agora se liga só no papo que a Vanessa Leite mandou aí. Segue ela lá no Kawaii que ela tem uns vídeos. Top, né? A Vanessa Leite. Se liga só. Gente, mas essa Sandra é uma sem-vergonha mesmo, né? A mulher usou de tudo de ruim que aconteceu pra se autopromover. E agora ela virou blogueirinha, né? Blogueirinha tá ganhando várias coisas, patrocínios. Tá indo nas lojinhas, né? Divulgando bolsa. Divulgando roupas. Sinceramente, eu no lugar dela, eu cavaria um buraco na terra e me esconderia. Não ficava aparecendo não. Porque o que ela fez é muito feio. Se expor desse jeito, fala sério, né? Poderia esperar pelo menos a poeira abaixar um pouquinho, minha filha. É isso aí, galera. Como vocês viram, e aí? Nem vou dar mais detalhes aqui pra o vídeo não ficar muito esticado, não ficar muito longo. Mas deixa a sua opinião aqui abaixo. O que vocês acharam aí. Tanto aí do novo projeto da Sandrinha, quanto da opinião aí da Vanessa Leite. Deixa aqui abaixo nos comentários. Me segue lá no Instagram. Primeiro link aqui abaixo na descrição. Qualquer novidade, a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo. É nóis!